Eu quero agradecer, deputado Ney Amorim, pela parte que V. Exª me concede e eu quero contribuir com V. Exª nesse debate. Aonde se falar que o governo da Frente Popular, que o governo do PT é mentiroso, eu tenho isso como querer confundir o povo acreano e principalmente os ribeirinhos, os seringueiros, os produtores rurais e as comunidades indígenas. Porque se nós formos fazer uma avaliação de toda a história do Acre, governo nenhum, durante os 100 anos de história que o nosso Estado tem, mais de 100 anos, investiu tanto e se preocupou tanto com os seringueiros, com os ribeirinhos, com os produtores rurais, com as comunidades indígenas, como o governo do PT, na gestão do ex-governador Jorge Viana, e na atual gestão do nosso governador Binho Marques. O nobre deputado que lhe antecedeu, que fez a referência à borracha, conhece muito bem o trabalho que o governo faz, que já foi parceiro desse governo na sua usina de borracha. Sabe a contribuição que este governo vem dando para esses produtores, o incentivo, o apoio para os produtores rurais, para os seringueiros, e também nós temos uma fábrica de camisinha que foi construída, foi implantada, exatamente para apoiar os seringueiros daquela região lá de Chapuri. Portanto, nós não podemos admitir e não podemos concordar que este governo não apoia o seringueiro, não apoia o ribeirinho. Isso é querer confundir o nosso povo acriano, a população acriana, os nossos seringueiros, os nossos ribeirinhos, porque uma coisa que o governo Binho Marques está comprometido é exatamente com a inclusão social, trazer uma melhor qualidade de vida para o ribeirinho, para o seringueiro, para que ele tenha uma vida melhor. E isso ele está fazendo com vários programas que estão sendo implantados no nosso Estado. Nós temos atualmente o programa do ativo ambiental, que é um programa para áreas degradadas, que é para resolver o problema do passivo, e outros programas que estão sendo implantados pelo governo, exatamente para atender o produtor rural. Portanto, nós não podemos deixar que a população acriana seja confundida. O tempo do aparte antes está esgotado. Eu incorporo a parte do novo deputado Tamatugo Lima e cedo a parte do deputado Mazinho Serafim. Obrigado, deputado Neymorim. Deputado Neymorim, quando eu venho falar da questão aqui da borracha, eu puxo o assunto porque a V. Exª disse que o governo está debatendo, mas só quem puxa esse assunto aqui sou eu. Não precisa você chamar o empresário, sabe, da borracha, não. Chame a associação, o seringueiro para debater. Porque lá na base, lá na base, onde a V. Exª não está indo, eu vou. Que é realmente um de tais seringueiros. Chame o governo do Estado, convide essa base para debater o assunto. Eu estou aqui cobrando uma coisa, que em outubro, deputado, foi aprovado para essa classe R$ 1,40, em outubro. Até hoje não se pagou ainda. Estamos no meio do ano. Ainda se paga R$ 0,70, desde 1998, quando o governador Jorge Viana colocou. Parabéns. Foi uma boa iniciativa do governador Jorge Viana. As coisas que é feita boa, que a gente tem que parabenizar. Mas em outubro nós aprovamos isso. E essa questão do governo federal, que não está tendo a colaboração do governo do Estado para fazer parceria com a Conab, não está existindo, V. Exª sabe. Não está existindo essa parceria. Há poucos dias, a Fazenda Bonal, lá, aquela cooperativa, entregou uma borracha, teve que vir pessoas de Porto Velho, da Conab de Porto Velho, para montar o processo aqui, deputado. Eu falo em nome desse povo porque eu sei a vida desse povo. Eu conheço profundamente como é que está vivendo esse povo. Deputado Tomatugo, não é essa beleza de vida que o senhor está colocando, não. A vida lá é muito difícil. É difícil e não está chegando esses benefícios. Não está chegando esse benefício que V. Exª está dizendo, não. Então, deputado Neburim, eu só quero colocar para o senhor, e mais, os grandes empresários desse Estado, os grandes empresários desse Estado, colaboram com o Estado também. Eu acho que V. Exª está equivocado, quando o senhor mistura empresa com política. Não temos aqui que misturar empresa com política, não. Eu acho que o governo do Estado tem é que incentivar. É porque é nós que geramos emprego, renda, para esse Estado. Ninguém pode viver só na saia do governo, não, de emprego de governo, ou alguns provisórios que o governo tem dado aqui, não. Nós temos é que incentivar a iniciativa privada. É assim que o Estado, é assim que o Estado cresce. É assim que a renda do povo cresce. Não só esperando pelo setor público, não. Pelo contrário, se o teu governo incentivar essas empresas, o nosso Estado vai ser outro. Mas o que eu estou vendo aqui é só perseguição. É só perseguição, deputado. V. Exª foi há poucos dias, lá na nossa indústria, quando fiz uma festa para mais de 4 mil pessoas, lá V. Exª falou muito bem, me parabenizou. Agora chega aqui na Assembleia, outra coisa. Está esgotado o tempo do apartiante. Obrigado. Deputado Mazinho Serafim, eu posso ver nas suas palavras a ingratidão. Porque V. Exª bem sabe, se tem o sucesso que tem hoje na sua empresa, se é um grande empresário da borracha, como V. Exª é, e se V. Exª vai até a base e conhece realmente os problemas, mas é porque tem interesse enquanto empresário, como empresário, V. Exª bem sabe disso, inclusive acabou de concordar comigo, mas para ser o grande empresário que é, teve uma forte parceria do governo do Estado. V. Exª sabe que teve, teve parceria do governo do Estado. Então não venha dizer que esse governo não inverte, não ajuda os empresários. Inverte, ajuda os empresários, mas se preocupa, sobretudo, com as pessoas que realmente precisa. Se preocupa com o empresário da borracha, mas, sobretudo, se preocupa com o seringueiro. Esse é o foco do nosso governo. É assim que nós trabalhamos e honramos compromisso. E nunca, volto a dizer para V. Exª, nenhum governo fez tanto pelos seringueiros e vai continuar fazendo como o governo do PT e da Frente Popular. Muito fez o governador Jorge Viana e muito está fazendo o governador Bill Marques e vamos poder fazer bem mais pelos seringueiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. V. Exª. Tchau! Beleza! A CIDADE NO BRASIL